Eu me chamo Celie Weber Matei, sou engenheira agrônoma, trabalho nessa empresa familiar Sementes Weber há 33 anos e nasci aqui em Cochilha mesmo, mas resíduo em Passo Fundo. A família planta atualmente 2 mil hectares e a gente planta, a principal cultura é a soja, vem depois o milho, o trigo e a cevada. A empresa aqui, o proprietário, quem criou o negócio foi o Setembrino Weber, que é meu pai, há 60 anos e produz semente desde o ano de 1977. A nossa parceria com a Pioneer, o Dupont Pioneer, começou no ano de 1989, quando a gente iniciou o cultivo do milho na região. O milho foi instalado em função de a gente querer fazer uma rotação de culturas e também pela vinda do plantio direto. Então, nós fizemos o plantio direto, que é uma prática de conservação de solo, desde 1989, a partir de 90, 91, que a gente teve 100% da área com o plantio direto. Eu vejo assim que um dos sucessos da propriedade realmente é a adoção das boas práticas de manejo na propriedade. Então, a gente adota sim. Então, como eu já falei antes, desde 1989 a gente pratica a rotação de culturas, a gente faz a dessecação antecipada para evitar que as doenças e as pragas se instalem logo que tu instala a lavoura. No caso de você plantar o milho transgênico ou soja transgênico, também fizemos o refúgio dentro das técnicas recomendadas. Fizemos sempre a aplicação de defensivos, baseado no monitoramento de pragas e doenças. E também a gente pratica e faz a cultura de inverno, trigo e cevada. Também que é uma das práticas que ajuda a ciclar os elementos do solo, ajuda a controlar as pragas e controle de plantas daninhas. O tratamento de sementes industrial, né? Então, ele é de grande importância, uma vez que leva a comodidade e segurança aos produtores, né? Protege as plantas nas fases iniciais. E também é uma garantia de que você tem uma semente boa, bem tratada, e uma vez instalada no campo, ela vai ter um bom stand e no final uma boa produção. Então, o grande objetivo do tratamento industrial de sementes é controlar e atingir as pragas. E que os aplicadores também, né? Estejam em segurança. E também o tratamento industrial de sementes, ele garante que a semente foi bem, toda ela foi bem tratada. Os benefícios do tratamento, com certeza, é um melhor estabelecimento da cultura. E se você comparar uma área onde você não tem o tratamento com a área onde você tem o tratamento de sementes, seguramente você vai ter o número correto de plantas onde você usou o tratamento de sementes. E você também não precisa entrar com a aplicação a área imediatamente, no momento em que tu observa que tem pragas atingindo a cultura. Ele te dá uma garantia de até 30, 35 dias de controle de pragas com o tratamento industrial. Eu penso assim, da gente, como mulher, ter ficado no ramo da agricultura foi em função do estímulo do pai e da mãe. Então, porque a nossa mãe também sempre trabalhou de dentro da porteira, né? Tendo horta, jardim, animais, fabricando os próprios alimentos, a própria roupa. E sempre nos incentivaram a estudar. Então, a gente foi pra essa parte do estudo. E eu acho que, em função do estímulo, a gente partiu pra essa parte da profissionalização dentro da área agrícola. E como ela também sempre teve uma liderança forte, a gente foi, aos poucos, se tornando mais, assim, uma líder na área, né? E como eu fiquei nessa parte da responsabilidade técnica e dentro da propriedade, na extensão que a gente fala, da lavoura, né? Me convidaram pra fazer parte da diretoria do sindicato rural, né? Então, eu sou uma pessoa, assim, quando eu pego uma tarefa pra fazer, eu realmente acho que a gente tem que fazer, tem que cumprir. A importância da mulher no sentido da sensibilidade, né? Traz mais sensibilidade, traz mais consciência na responsabilidade social, ambiental e também de eu ter tido essa oportunidade de ter essa formação técnica. Também de trazer todas as novas técnicas, tanto aqui pra dentro da propriedade, quanto pra dentro do sindicato rural. Nascendo aqui em Cochilha, né? Sendo de uma cultura machista, bem machista, né? Sendo mãe e agora sou avó, né? É bem difícil, acho que a pessoa tem bastante persistência. Existe um poder que a mulher não sabe que tem, né? Porque como no passado ela era considerada o sexo frágil, e eu percebo que não é, né? Que ela não é um sexo frágil. Música